O tumulto foi nessa área do presídio, chamada triagem. É onde ficam os presos recém-chegados e de mau comportamento. No meio da manhã, cerca de 20 detentos começaram a fazer barulho. Lá na Major César, há vários presos na triagem, cerca de 20 presos no setor de triagem da colônia agrícola. E eles reivindicavam a saída da triagem, sacudindo as grades, de todas as formas, gritando, tentando chamar a atenção de alguém da direção que não estava lá no momento, mas os poucos agentes se encontravam por lá, cercaram o perímetro e conseguiram acalmá-los no horário de 11h30 da manhã, que foi o horário do almoço, como eles tentaram fazer, quebrar essas grades para poderem sair da triagem ou até mesmo fugirem. Foram dois episódios no mesmo dia, na colônia agrícola Major César Oliveira. A situação só foi controlada à noite. Ninguém ficou ferido. Ainda ontem, durante a madrugada, um preso conseguiu fugir da unidade. O clima também ficou tenso durante todo o dia na penitenciária Irmão Guido. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, detentos ameaçavam quebrar celas e tomar servidores como reféns. O tumulto teria relação com a apreensão ocorrida quarta-feira, quando os agentes flagraram em poder de uma visita celulares, carregadores, baterias e drogas. Aquilo ali era para ser de uso deles. Eles não se conformam de ser materiais em lixo e foi apreendido pela casa. E, de toda forma, ficam tentando corrigir os agentes dentro do local de trabalho, proferindo ameaças, dizendo que vão quebrar a cadeia, que vão fazer agentes de refém. E o sindicato se deslocou lá também, que nós estamos de plantão nessa Semana Santa, para averiguar a situação em que se encontra o servidor penitenciário. O sindicato denuncia que os agentes da Irmão Guido estão sofrendo forte pressão psicológica e pede providências. Que a situação só é combatida pela Secretaria quando ela acontece. E nós analisamos que esse serviço tem que ser de prevenção, ele tem que agir antes da situação ocorrer, para que tragam a segurança para todos. E também equipar os presídios com os materiais de vigilância necessários, como câmeras de vigilância, detectores de metais, escâneres corporais, para que a gente possa fazer um trabalho com segurança e dignidade. Situação grave, portanto, nos presídios aqui em Teresina. Major César e Irmão Guido, nós vamos continuar falando a respeito desse assunto. Nós estamos ao vivo com o repórter Tiago Mello, que está acompanhando esse caso e buscou explicações da Secretaria de Justiça em relação a esses episódios que envolveram essa Semana Santa nos presídios de Teresina. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. A informação que nós temos é que, após esses episódios citados na reportagem, não houve mais clima de animosidade e a situação é considerada tranquila nos dois presídios, tanto na Major César Oliveira como na Penitenciária Irmão Guido. Nós conversamos, a partir de agora, com Luiz Pitombeira, Tenente-Coronel da Polícia Militar, Diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça e Cidadania. Boa tarde, Coronel. Tudo está na normalidade, nessas duas unidades às quais nós nos referimos na reportagem. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Justiça, doutor Daniel, como a gente já fez anteriormente no período do Carnaval, que é um período extensivo em termos de feriado, que a gente fizesse um trabalho preventivo, já antecipando informações que a gente adquire dentro dos próprios presídios com relação aos presos. Realmente, houve a apreensão desse material na Irmão Guido, um trabalho até louvável de agentes, através da habilidade deles, conseguiram, digamos, fazer a adaptação de 30 celulares e baterias que seriam colocadas dentro do presídio através de uma visita, uma pessoa que ia adentrar ao presídio. E o trabalho preventivo a gente vem fazendo em Parnaíba e Esperantina, que são dois presídios grandes do interior, e vimos fazendo isso na capital, já prevendo qualquer tipo de manifestação por conta do preso, que isso é normal. O preso está lá dentro, ele fica insatisfeito, está preso. O período de Páscoa é um período em que praticamente as famílias se confraternizam, e eles não têm, digamos, acesso a esse tipo de encontro com a família pela situação em que eles estão. Eles fazem ameaça não só aos agentes, aos policiais militares que estão lá dentro do trabalho, e a gente vem fazendo esse trabalho, um trabalho preventivo, intensificando, no caso, as guardas e o policiamento na parte externa. Os agentes prisionais também fazem um trabalho mais intensivo, apesar de ser um feriado, mas eles estão aí praticamente trabalhando de outurnamente para tentar controlar os ânimos e manter a segurança dos presídios. A gente vem mantendo isso e vamos fazer isso até segunda-feira. Tem uma operação em andamento, portanto. Isso, operação em andamento. Nós já tivemos, já começamos, como eu disse, já no final da semana passada, início no interior, demos continuidade agora durante a semana na capital, estamos fazendo, nós temos uma tropa em prontidão, entendeu? O secretário disponibilizou todas as necessidades que teve, transporte de tropas, a tropa está, se for o caso necessário utilizar, ela vai ser utilizada. A Polícia Militar, o próprio Comando-Geral, tem nos ajudado muito, o secretário de Segurança tem nos ajudado muito. Realmente, a situação dos presídios hoje, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, ela requer uma certa atenção. O secretário tem conhecimento, o governador tem conhecimento, a gente tem trabalhado intensivamente para melhorar a situação, não só do agente nosso que trabalha nos presídios, mas as condições de ter esses presos dentro do presídio de uma forma segura. Qual é o plano se essas manifestações, essas consequências em função da apreensão continuarem? Pode haver transferência de presos? O que vai ser feito? Isso, como houve apreensão não só de celulares, mas as revistas que a gente tem feito intensiva, que a gente tira a grande quantidade de ferro, por exemplo, em Esperantim nós tiramos mais de 90 ferros, ferros que eles fabricam, tiram das estruturas e podem ser utilizados como armas, além de drogas e aparelhos celulares que fazem com que eles tenham contato com o mundo externo. Isso, queira ou não queira, causa insatisfação para eles. É normal do ser humano ficar insatisfeito, eles estão lá e ficam insatisfeitos. Nosso trabalho é tentar segurar e minimizar essa insatisfação deles. Muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com o Tenente Coronel Pitombeira, Diretor de Inteligência da Secretaria de Justiça e Cidadania, João Elson.